E aí família, ó a música nova, ó Pra todos os ocleiros apaixonados desse meu Brasil Só pra aquele casalzinho de ocle, aquelas minas que curtem ocle E é daquele jeito assim, só pros chaves de quebrada, vai! Trajada de ocle, vem impressionando o bonde Onde? Onde? Ali! Tá vindo cabelos na bunda, Juliette no rostinho Nossa! Nossa! Olha! Olha que lindo, boné de abarreta, com tênis e vestidinho Chavio, chavio, menina eu briso Pra ficar mais chave, só falta fechar comigo Só acho, só acho, eu gamei no seu tipo Que tipo, hein? Desse jeito eu me apaixono, toda trajada de ocle, ah não dá Ela é do tipo assim, ó Ela é do tipo que conquista quando chega Com sua beleza, sorriso e simpatia, sabe? Coisas de princesa Ela é do tipo que conquista quando chega Perfume, jeito, meio, sabe? Coisas de princesa De princesa De princesa Minha princesa De princesa De princesa Minha princesa Trajada de ocle, não dá Desse jeito eu fico louco Vai, tem, segura a família Curte, compartilha daquele jeito Quem gostou, logo mais produzida É desse jeito Só pros casais Chave de ocle, de quebrada E é nóis que tá É o maloca apaixonado Tentei Boy, dá capa na voz Fui